A TV FPF esteve em Osasco e acompanhou o treino do Grêmio Osasco. O atacante da equipe, Paulinho, fala sobre a expectativa e a preparação do time, visando a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista do próximo ano. Confira. A TV FPF conversa agora com o Paulinho, atacante do Grêmio Osasco, e tinha a equipe que já está se preparando para a Série A2 do Campeonato Paulista. Paulinho, esse começo de trabalho aqui, o Zé Augusto até dizia, agora é o momento de observar os jogadores, saber quem vai aproveitar para disputar a Série A2. Isso, eu acho que a gente ficou com um elenco quase todo da Copa Paulista aqui, e a gente está acertando, acho que se Deus quiser a gente vai conseguir reunir um grupo bom e conseguir alcançar os objetivos. Qual a sua expectativa para esse campeonato, disputar essa Série A2, uma divisão de acesso? A expectativa é das melhores, cara, acho que eu espero que tudo dê certo, com a graça de Deus. Eu acho que o grupo sendo bom, acho que a gente consegue chegar longe, tão longe quanto a gente chegou na Copa Paulista. O que você conhece da Série A2, o nível técnico, as equipes que disputam esse campeonato? Vai ser, esse ano como mudou o regulamento, as equipes vêm fortes, acho que tem muitos jogadores experientes, e a A2 é como, vamos supor, um A1. Tem jogador que esteve lá em cima também e vai jogar A2, eu acho que vai ser um nível bom. Você citou a mudança do regulamento, agora é turno único, pontos corridos, não tem mais final, os quatro melhores sobem, os quatro piores caem. Então não permite erro, essa fórmula de disputa, desde a primeira rodada tem que ir bem, são 19 finais. Isso, acho que agora pontos corridos, acho que cada jogo é uma final, acho que principalmente para nós, de menos expressão, os clubes. Acho que a gente conseguindo manter uma regularidade, a gente consegue subir o time. Àsmp sounded ruim e alabanza do noun爸.